O serviço de recapeamento da Avenida Ayrton Senna deve ficar pronto em três semanas. Da redação, Cristina Vidal tem as informações. Bom dia, Cristina. Bom dia, Renata. O serviço contempla pouco mais de 3,5 km da avenida, que é uma das principais entre Natal e Parnamilim. Dados da Secretaria de Trânsito mostram que mais de 40 mil veículos circulam na via diariamente. As mudanças que estão sendo executadas em etapas incluem ainda a recomposição do meio-fio, serviços de drenagem, sinalização e pintura de ciclofaixa, em um trecho de 1,6 km de extensão. As adequações são um pedido antigo da população. Segundo a Secretaria de Obras de Natal, uma escadaria foi reconstruída para dar acesso ao conjunto Serro Azul e o ponto de ônibus. A empresa responsável pela obra é até Compave. O investimento é de 1,5 milhão e R$ 560 mil, fruto de convênio entre a Prefeitura e o Governo Federal. Cristina Vidal, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Cris. E aí, Jânio? Está finalizando finalmente a obra, né? É. Aqui na área metropolitana, com 12 municípios, a gente tem vários municípios já com ruas, avenidas e rodovias comuns. Aquela rua que começa no município e termina no outro. A Ayrton Senna, ela está com parte em Natal e parte em Parnamirim. A Prefeitura de Natal está fazendo o recapeamento, o asfáltico, está fazendo a sinalização, colocando a nova iluminação e, em princípio, esse mesmo tipo de trabalho deveria ser realizado também pela Prefeitura de Parnamirim. A gente tem, a exemplo da Ayrton Senna, várias outras ruas e avenidas ligando Natal, a Macaíba, a São Gonçalo do Amarante, a Estremóis. E se registra, ultimamente, essa situação em que algum município faz a obra, mas o outro não faz. A gente viu, há poucos dias, acompanhou uma reunião do governador Robson Farias com prefeitos e secretários desses municípios da área metropolitana, tentando incrementar um projeto aí para que assuntos comuns, projetos comuns, tenham uma ação conjunta entre esses municípios, para não se repetir casos como esse que a gente está vendo agora na Avenida Ayrton Senna. Aí se estende, além da questão da infraestrutura viária, quer dizer, das ruas, a questão da iluminação, da segurança, a distribuição de uma forma mais racional dos postos de saúde, para não ter essa disputa em que uma prefeitura faz um bom posto de saúde. Aí aquelas vizinhas economizam, não fazem, e ainda tem os seus munícipes, a sua população procurando atendimento município vizinho, sem que tenha uma contrapartida para esse tipo de prestação de serviço, que tem custos, a gente não tem dúvida nenhuma sobre isso. Então, é preciso que essa reunião que foi realizada entre o governador tenha uma continuidade, seja sistematicamente promovido esse encontro, para que se evolua, para a gente ter uma qualidade de vida, e principalmente custos dos equipamentos públicos, dos serviços públicos, racionalizados, e que a população da Grande Natal seja a beneficiária. A gente vê Natal ter um pouco mais de 800 mil habitantes. A área metropolitana já está em torno de 1 milhão e 500 mil habitantes, praticamente o dobro, e não tem, se formos observar guardadas as exceções, esse equilíbrio entre os serviços públicos, os equipamentos, e principalmente a infraestrutura distribuídas de uma forma assemelhada. Às vezes há uma diferença muito grande. Se pegarmos, por exemplo, a passagem do transporte público, entre um município e outro, e alguns municípios, para Natal, às vezes tem até o custo da passagem aumentado em um dobro. E isso não pode continuar.